Ah, e dá outra dica. Oi. É de uma reestreia. É. Ué, tá, reestreia. Quase uma estreia. Quase uma estreia, é. E uma notícia boa junto. Azeta Filmes e FJ Cines estão restaurando clássicos do cinema internacional. Sete filmes fazem parte desse catálogo. O primeiro restaurado e que vai estar nas telonas em nove cidades brasileiras é A Doce Vida, de Federico Feliz. Palmas para a Doce Vida, maravilhoso. Maravilhoso. Clássico. Muito bom, né? A exibição em Sistema Digital está marcada para o próximo dia 20, na quinta-feira. O que você lembra da Doce Vida, cena da? Da fonte, Fontana de Trevi. Quer ver? Quer ver? Não, não. Não vamos mostrar. Não vamos mostrar. Vai ver no cinema. É, a gente mostra outras cenas. Vê aí. Vai o que é bom. Vê aí. Vê aí. Vê aí.